Por que eu venho aqui? Uau! Eu vou ver quem aquele lá tem pra quebrar o vidro O que é você? Eu sou um jogador... O Miley Miley? Eu sou o Prince Peter, mas estou em uma dimensão de Miley Miley, o seu principal desse castelo? Sou O seu pai que não é que é o rei Você sabe quem é o seu pai? O rei É Miley É o seu pai Ele foi pego pelo Aaron Brown e o Luke O que? Não, aqueles dois Eu estou tentando salvar seu pai Meu, o que é isso? Eu não sei, eu só sei que estou tentando salvar seu pai Bora lá descer Aqui é aquela minha cavernada Você não quer salvar seu pai? Eu quero Cuidado Isso aí Isso aí Isso aí é muito tempo Ei, me espera Ih Ih Ah, você é uma criança muito legal Ih 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 Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Quer dizer que isso? Eu sou a gente do seu pai Peraí Vem cá Vem cá Eu venho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá que eu vou te levar Tô Í Vem cá que eu vou te mostrar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te mostrar onde é o sofá, vem cá, vem cá, suicida. Vem cá que eu vou te mostrar onde é o sofá, aí vem cá vem cá, 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 vem cá. o 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